Bom pessoal, tô eu chegando aqui e olha só, acabei de falar nos comentários com a gente no finalzinho do vídeo anterior agora, né, do PL, né, vai ao TSE contra Lula, né, por show de Daniela América, né, então nesse vídeo a gente lê um comentário falando sobre a Tigresa, né, depois do Tiririca todo mundo pode ser, quer ser candidato, pois é, eu disse que tinha uma novidade e tá aqui, gente, se liga aí, eu sou Fagundes, hoje são 26 de maio de 2022, fica até o finalzinho, porque a gente sempre lê alguns comentários e você pode ter o seu comentário lido lá, olha só, atriz pornô obtém liminar que obriga PT do Mato Grosso a filiá-la, vai ter que, como diz o Zagallo, vai ter que me engolir, ixi, meu pai, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja você um apoiador do canal Brasil Notícias, dê uma forcinha pra gente, o seu nome vai aparecer na descrição aqui As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, e na nossa live tem um diferencial, aqui todos os comentários são lidos e respondidos, vamos lá, gente? A atriz pornô Esther Caroline Pissato, de 24 anos, conseguiu na Justiça Eleitoral de Mato Grosso, na quarta-feira, 25 de maio de 2022, uma liminar que determina sua filiação ao PT A pré-candidatura de Pissato, a deputada estadual pela sigla, foi anunciada em um evento em Cuiabá no mês passado, mas a filiação da jovem foi rejeitada pelo partido Claro, porque teve uma reação negativa, né? E o PT é assim, primeiro eles avaliam pra ver se vale a pena defender a causa ou não Tipo, mesmo que faça parte do núcleo dele, então a gente fala, não, a gente defende só aquilo que interessa O juiz Alexandre Paulo Chichovic, o nome do homem é fogo, mano, isso aqui tem alguma coisa pra aquele bando lá, aquelas bandas lá do oeste europeu Porque o nome do rapaz é que é difícil, hein? Bom, da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, ordenou que o PT da cidade de Barão de Melgaço, a 110 km de Cuiabá, apresente a lista de filiados com o nome de Pissato em até 3 dias Ui, ao que parece, efetivamente, o processo de suspensão correu sem a observância dos ditames atinentes ao direito de defesa, escreveu o juiz na decisão Bom, e é engraçado que são eles, né? E é engraçado que é eles que dizem, né? Que as pessoas têm o direito a ampla defesa Que Lula não teve direito a defesa nenhuma, aquela coisa toda Pessato se filiou ao PT pelo site da sigla em 2 de abril, no dia 14 do mesmo mês, a sua pré-candidatura foi anunciada em um evento do PT Preste atenção, gente, ó, vou ler de novo, ó Pessato se filiou ao PT pelo site da sigla em 2 de abril, no dia 14 do mesmo mês, a sua pré-candidatura foi anunciada em um evento do PT na capital Cuiabá Então, quer dizer, o PT, até antes dela, né? Ela se filiou, anunciaram evento petista, a gente mostrou aqui tudo direitinho, né? Dias depois, Pessato foi comunicada da suspensão da sua filiação à sigla Ela recorreu ao Diretório Nacional do PT, mas em 13 de maio a suspensão foi confirmada O partido afirmou que ela se filiou em Barão de Melgaço, onde mora, sem a autorização do Diretório Municipal Deve-se registrar que a demandante havia solicitado a transferência de seu título de eleitor para o município de Barão de Melgaço, em Mato Grosso Onde reside atualmente, materializada a mudança de seu domicílio eleitoral à sua filiação partidária também foi transferida Argumentou a defesa que disse não ter havido transparência no processo Vamos lá Desculpa aí, gente A requerente teve sua filiação suspensa, sem direito ao contraditório ou à ampla defesa Tampouco houve publicação, intimação de pauta, ata de convocação ou qualquer notificação de infração ao Estatuto da Agremiação Lê-se na ação Em um vídeo publicado no Facebook, na noite de quarta-feira, 25 de maio Ela disse que com a afiliação, pretende lutar pela PEC-candidatura ao cargo de deputada estadual Conhecida como Tigreza VIP, Pessato é influência e tem cerca de 1 milhão Cadê? 1 milhão e 500 mil seguidores em canais no YouTube Ah, tá aí, né? É, finaliza a matéria, né? Também, né? Com o tipo de nicho que ela trabalha, né? Cuidado não, teu marido tá ligado na... Ah, meu Deus do céu Mas tá aí, gente, brincadeiras à parte É típico do PT É típico do PT A mulher se filiou Eles lançaram a pré-candidatura Eles acharam que eles iam ter uma certa... Um alavancamento, eles iam ter um certo apoio dos filiados Agora, por conta dela ser uma atriz pornô Foi que deu a zica Mas a ideia, gente, era justamente usar esse nicho Usar essa questão da popularidade dela nesse contexto Que a ideia era essa, né? Que eles... A ideia era essa Era exatamente essa a ideia Usar a popularidade dela nesse contexto Resultado O problema é que o pessoal não engoliu muito esse negócio, não Né? E o PT, como sempre, faz... Ah, rapaz, você é o nome que a gente quer Mas em dado momento Não interessa, mas tira você É aquela velha história que eu falei pra vocês Eles defendem a inclusão, a igualdade Só que essa inclusão e essa igualdade das pessoas Né? Ela só funciona se tiver vantagens para o PT Se o PT não tiver vantagem naquilo ali Que se dane a pessoa Que se dane a inclusão Você entendeu? Eles não lutam pela causa Eles usam a causa para interesses Tá? Porque se o PT realmente fosse um partido Que buscasse pregar Buscasse fazer o que prega Independente disso Eles manteriam a candidatura dela Né? E tentariam conscientizar as pessoas Daquilo que eles defendem Do objetivo dessa Mas como o negócio não foi bem por aí Né? Eles tentaram criar uma situação Mas foi por água E aí tiraram a mulher É como eu falo pra vocês Eu sou contra Eu sou contra esse tipo de Não Da pessoa em si Ela tem todo o direito Mas pelo Pelo que ela faz Pelo trabalho dela Não condiz com O cargo de um Parlamentar Não é questão de preconceito Não, gente Né? Eu entendo que é assim É que nem o Tiririca Olha o Tiririca Aí um palhaço É que nem o Frota Olha o Frota aí Né? Tiririca é um palhaço Um cara que entrou lá dentro E fez o que até hoje? Nada E qual é um dos maiores erros? Tiririca é um cara Que é analfabeto Não sei se vocês lembram Do rolo que deu Por causa da questão De ele assinar o nome Né? Então assim São coisas que não são compatíveis Com o cara Como é que você elege um deputado Que um cara não sabe ler Nem escrever E ele vai fazer o que lá Meu filho Pelo amor de Jesus Cristo É a gente pedir Pra levar No pé da orelha Aí você vota Pra uma candidata Atriz pornô Você acha que uma candidata dessa Uma deputada Se ela tiver que ir Numa reunião séria Numa cúpula séria Você acha que as pessoas Vão dar valor a ela Por isso? Não vão gente Porque não condiz Ela pode ser uma ótima atriz Ela pode fazer um trabalho Muito bom Naquele núcleo Que ela faz Ótimo Né? Independente Se é atriz pornô Eu não sou contra não Pelo contrário Ela tem que correr atrás Daquilo que faz bem a ela Mas Vamos separar os contextos Não dá certo Né? Um deputado Apesar que olhando Pra o nosso congresso de hoje Tá uma putaria Nesse contexto Ela se encaixa perfeitamente Olhando por esse lado Só que a gente tem que corrigir Essas coisinhas aí Né? Então tá aí gente A matéria Né? Ela O PT vai ter que engolir Agora o negócio Não tem pra onde correr Adeus a merda A PT Né? E gente Só pra gente encerrar o vídeo Não é a primeira vez Na eleição pra prefeitura Aqui do 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 Da Paraíba Nós tivemos um caso Com um candidato Em João Pessoa Não sei se vocês lembram O PT deixou de apoiar O próprio candidato Pra apoiar o cara Do PSB Que por azar do destino O cara Quando começou a ser apoiado Do PSB Pelo PT Afundou de vez Né? E a justiça Concedeu lá ao PT Ao petista O direito de se candidatar O PT teve que engolir Então o PT é muito disso Né? De não apoiar os próprios Correligionários É muito disso O PT Né? Então tá aí a matéria Vamos aos comentários Se você Gostou do Comentário do nosso Do nosso vídeo Vai aqui embaixo No botãozinho Valeu Demais Aí você colabora com a gente E o seu comentário Ainda fica em destaque Rosa Maria Santa Ela colocou aqui Verdade Aquele mendigo Dizem que vem candidato Só no Brasil mesmo Não gente Aí ó Ela tá certa Ela coloca aqui ó Verdade Aquele mendigo Dizem que vem candidato Só no Brasil mesmo Cai justamente Naquilo que eu tava Deixa eu ver Qual foi o vídeo Que ela tava falando Cai justamente Gente Cai justamente Naquela questão Que eu tava falando Pra vocês Agorinha Né? Pra você ter uma ideia Cai justamente Naquela questão Que eu tava falando Agora Votar em qualquer pessoa Colocar qualquer pessoa Lá Você vai colocar um mendigo Gente Porque o cara Teve uma fama Porque deu uns pega Aí você vota no cara Tem aquele outro empresário Aí você vai votar no cara Né? Vamos lá Obrigado querida Cadê aqui? Deixa eu colocar o joinha aqui Né? O amei aqui Vamos lá Vamos lá de novo Caroline Caroline Rodrigues Ninguém suporta Esses caras E senadores Tem rabo preso Junto ao Vocês também Não deixa passar nada Né? Bom gente Tá aqui os comentários Obrigado pelo carinho De vocês Continuem comentando Por aqui Deixando aí A opinião de vocês Né? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Muito obrigado Pelo carinho de vocês A gente volta daqui a pouquinho Com mais informações Fui gente Comenta aí Que daqui a pouco A gente lê